Imagina que você faz vídeo de ASMR e você tá pesquisando um novo tema pra postar no seu canal, tá pensando, poxa, algo que relaxe, que traga boas energias, que eu faço ASMR de esforço, que eu faço ASMR de massagem, de relaxamento, desgosto. Olha, em que realidade discópica você concluia que o melhor tema pro seu novo vídeo é psicopata de sequestra. Mas não desse tipo também. E aí eu dei uma... Uma fada de ice na tua cabeça. Não é qualquer garrafada, é uma garrafada de... A cara do véu, que incrível. Não era pra ela relaxar. É psicopata. Poxa, eu joguei a garrafa na tua cabeça, mas não quebrou. E tu caiu, mas não curte. Se for pra ser castrado, quero que eu não se quebre a garrafa, né? É bom que a pessoa coloca isso pra dormir, tá com solo consciente enfraquecido, fica com menos filtro, né? Daí a informação vai entrando direto no subconsciente, acorda com uma vontade estranha de matar, de roubar, de usar droga. Ela, poxa vida, da onde que vem essa vontade? É bem legal. É muito bacana. A SMR, vocês são todos homens essa noite. O que que isso significa? Exame em dolor, tá? Não quero ser homem. Cara, exame, Carol, o que eu tô fazendo? Isso é pra ser o... Não, é só isso aí. Olha, Carol, eu gosto de você pra caramba. Carol, eu gosto pra caramba de você também, mas o que que é isso? Você tem um cu... Não, não é que tem um cu, a gente é um cu. E não é um cu normal, é um cu. Gente, pessoal tá indo longe demais, na moral. Eu imagino que esse é o meu cu. E o cu do Thanos. Explorando o meu cu. Ah, que nojo, gente. O cu tá aberto. Você tá explorando o meu cu, veja bem, isso é aberração. Pô, desculpa dizer, mas isso aí me faz mal pra caramba. Isso aí tá destruindo o meu psicológico. Ela tá espirrando spray no meu cu, um conteúdo líquido. É chilocaída, essa... Uma cabeça chega, o cérebro chegou nessa conclusão. Vou fazer... Vou fazer ASMR disso. Caraca, mano, mó grande. Agora, eu tô analisando bem aqui. Eu não sou o homem. Eu não sou o homem, eu sou o ânus. Exatamente. Eu não sei perceber, mas esse é o ponto de vista do ânus. Cara, mas é uma experiência que, assim, a gente jamais se veria se não fosse assim, gente. Me divertindo, brincando, agora como que segue em frente? Gente, mas isso aí vai traumatizar. Eu sou o cu da tela. Cadê, eu tô traumatizada? É um cu e a pessoa explorando o cu ali em cima. E ela narrando ainda, gente, o quê? Líquidos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, ela tá limpando a gente, cara. Você já se imaginou assim, amor? Eu já vi muita gente morrer. Eu não, agora eu tô começando a imaginar. Que? Ah, cara, por quê? Eu não tô imaginando, para. Ela falou que era indolor. Ah, não, isso não faz bem pra ninguém. Quem fala que relaxa com isso daí é desvio de caráter. Ah, o aspecto está bem. Legal. Não, eu achei diferenciado esse tipo de ASMR. Eu não fazia ideia que desistia. É real. Daqui a pouco o refleto vai começar a gemer. Abraço, viu, Carol. Valeu, Carol. Obrigado por limpar meu. Caramba, a iniciativa é bacana mesmo, tá? Cara, eu gosto da Carol, mas esse vídeo foi... É, tem que fazer. Essa paradinha de, ai, ai, eu sou machão, não é machão, não. Gente, cara, é a cultura, quem te fala aí que é ASMR, não é a cultura? A ASMR fazendo o seu parque. Cara, fazendo o parque, eu acho que ainda é esquisito, mas ainda é mais de um pouco. É um saco sem fundo isso daqui. Daqui a pouco vai ser o que? A ASMR desenterrando o seu cadáver. A ASMR fazendo a sua cremação. Olha que ideias bacanas que eu tô nesse cara. Cara, mas pra quê? A ASMR arrancando a tua cabeça. Agora você vê tudo que é bisturice, cirurgia, agulha, tudo que é sangue, morte, psicopatia. As pessoas adoram que nesse universo da ASMR é tudo invertido. Valores invertidos. Os valores estão invertidos, é sobre isso. Eu, por exemplo, preciso botar o quê? Quando eu vou relaxar um jazz. Eu boto ASMR. Eu climatizo o ambiente. Mano, eu não entendo quem gosta de dormir com a ASMR. Não, aqui a pessoa bota lá ASMR em três ratos morrer no teu crânio. Até o seu cérebro ser completamente consumido. É difícil de entender, bicho. É difícil, pra mim eu não entendo. E vai afunilando, né? Engraçado. Antes a gente via ali uma ASMR namorada. ASMR namorada psicopata? Só que vai acostumando. O corpo vai precisando mais e mais. Vai precisando de coisas mais cesares. E a ASMR de gente comendo maquiagem. Isso aqui é golfinografia. É muito agulhante. Você vai me desculpar, mas é o mesmo princípio. Antes você via uma foto, um casal ali de boa, tranquilo. Você já fica avoriçado, pô. Nossa, isso daqui, poxa. Daí vai acostumando o cérebro. E aquilo não te causa mais aquele... Aquela sensação. Aquela coisa do início. Daí daqui a pouco tá vindo, ah não, hamster. Tá entendendo? Você termina como? No One Piece, né? Termina no One Piece. O dia todo, a ASMR é igual. A pessoa vai relaxar, não percebe o iceberg que tá entrando. O bagulho mexe com a cabeça. É verdade? Mexe com o senso de recompensa do cérebro. O negócio é sério. A ASMR policial te abordando. Tem uma molecada que tem um sonho de ficar abordado. É um zaralho. Tá vendo isso aqui, ó? Ih, mas esse ASMR de policial aí, acho que já é uma coisa mais dezoito. Nossa, esse policial chega assim. Ó, não vai chorar não. Olha, isso parece muito início de um filme de fantasia da chuva erótica. Um cacetete de borracha batendo na câmera e xingando, se revolucionando com a câmera. Olha, eu não sei não, mas eu consideraria e devolver a guarda, deserdar, etc. Mas se preocupe, é normal. Pega uma cena dessa aí, não dá um pouquinho. Ai, dei tudo, dei amor, dei educação. Fica pensando de madrugada, né? Puxa, será que a minha criação foi muito permissiva? Foi muito permissiva. Insônia de hoje vai ser pensando nesse ASMR. A ASMR cesariana, você é o bebê. Uma ASMR de cesariana que eu sou o bebê, já não basta eu ter sido um ano esse cara. É assim que o parto funciona, né? Ele vai com o dedo e... E o útero da minha mãe é uma geleca? É um slime? What the fuck? O nenenzinho já vai vir. Puxa, que relaxante. Ele tá estourando a minha bolsa. Ele tá rasgando a minha placenta. Que coisa relaxante, né? Olha, ele mete uma moeba pra simular a bolsa. Ele não é nenhuma moeba, é aquelas que meleca, que é mais barato. Mas eu achei criativo, velho. A parte externa dela, né? Você já conhecia a parte interna. Meu Deus, que bagulho esquisito. O médico olha pra minha barriga aberta, pro meu bebê. E fala o seguinte. Agora você vai conhecer a parte externa da sua mãe que eu começo a rezar. Em aramaico. Eu acho que é por isso que o bebê nasce chorando, cara. Calou. Puxa vida, sabe o que eu imagino colocando esse ASMR aqui pra dormir? Maníaco do parque. Realmente. E tem vivo, será? Deus que me perdoe, mas isso aqui é coisa de psicopata. Até a próxima. Imagina que você tem 30 segundos pra convencer uma mina que você é um cara interessante. O que você faria? Ah, é isso que a gente vai ver. Vai dar namoro, voltou, cara. Vai dar namoro, voltou. É o melhor programa da TV brasileira, pô. Já não conquistou ninguém, né? E se tinha conquistado alguém a partir do momento que fez isso, já riscou. De todas as possibilidades de coisa pra se fazer pra conquistar alguém, o cara que decide fazer isso só pode estar vendo algo que fez. Eu não pergunto por que alguém acha. Hoje, gente, vai dar namoro. Mano, eu amo esse programa. Que divertido. Que divertido. Eu quero dizer uma coisa... Melhor parte do programa são os anões. A gente vive tanto procurando a pessoa certa pras nossas vidas, que às vezes nem se damos conta... Nem se damos conta. Olha a cara do faro. Olha a cara do faro. Peraí, vamos entender. Não, não, não. Vou defender o passo. Ele falou uma super verdade. Que papelão. A gente... Que papelão, gente. A vida lá, tá tipo, por quê? Que papelão. Ele não consegue montar uma oração. Ele só pode estar nervoso, cara. Isso seria nervoso. Às vezes ele não teve acesso adequado a estudo, porque teve que ajudar os pais a trabalhar desde criança, né, pra colocar comida na mesa. Senão todo mundo passava fora. Eu tava rindo até dois minutos atrás. Agora eu fiquei triste. Muitas famílias sofrem, né? Isso é verdade. A maioria das famílias. Muitas famílias, infelizmente. Vamos lá, vamos brincar. Vamos brincar com a cara desse analfabeto. O pessoal ganhando, o Rodrigo Farão ganhando dinheiro com vergonha alheia, tá ligado? Com vergonha dos outros. Letrado, inculto. A gente vive tanto procurando a pessoa certa. Bom, vamos tentar entender. Deve ser uma frase sem sentido que ele improvisou na hora, mas vamos. A gente vive tanto procurando a pessoa certa pras nossas vidas. Que às vezes nem se damos conta. Que nem se damos conta. Que a pessoa errada. Pra fazer as coisas dar certo. Pra fazer as coisas dar certo. Porque a pessoa errada deu errado pra que não acerta. Olha, eu tô arrepiado. Gente, eu não tô nem brincando, não. Veja bem, o que o pensador quis dizer é que podemos cometer um engano de viver na busca da pessoa certa. E tu, tu vai estar sendo a pessoa certa ou uma pessoa errada? Nessa busca nós tornamos cegos para aquela que possui o elemento chave. O amor. Exato. É justamente a pessoa talvez vista como errada. Que pode ser capaz de negociar a diferença de gosto. Caraca, pode ter um livro? É um livro mais imprescindível do que compartilhar a mesma opinião. Faz sentido, mano. Duas peças só podem se encaixar se terem uma o que falta na outra. A pessoa certa não é aquela da qual você não precisa. Vai estar todo mundo olhando pra ele assim, ó. É aquela que com maestria consegue se adaptar às nossas diferenças. Eu tô me sentindo aquele meme da Nazaré. Ele tá... Em vez de alguma ideia fantástica de complementaridade perfeita... O verdadeiro indicador da pessoa certa é a capacidade de tolerar a dessemelhão. Meu Deus. Vai fundo, hein, Felca. Caraca, mano. Eu tô me sentindo numa aula de filosofia agora do nada. Como o pensador pode chamar algo assim de simples? Eu quero dizer uma coisa simples na vida. Isso. A gente vive... Que modéstia. Eu queria muito saber se esse cara fosse uma namorada depois disso. Eu quero tomar um copo de água, porque assim que eu entrei, acabei de secar todas. Meu Deus. Uuuuh. Uuuuh. Ele secou em todos os sentidos da série, que vocês me entendem. Ah, Felca, é ruim, né? Seria legal se... Que legal. Ele é aplaudido ainda. Literalmente fala. Eu acabei de assediar todas vocês, invadindo vocês com os olhos e aplaudindo. Não, e ele ainda trova tudo. Cantou todos ao mesmo tempo. Agora, o pensador, poxa, generosamente, trazendo uma profunda perspectiva do que é o amor, é vaiado. É valores invertidos. É verdade. Aqui o bom é ser fundo e seco. Eu ia preferir o cara falar daquilo do que esse negócio aí do seco. Eu queria muito um compilado só do Vai Dar Namoro. Por quê? Só que eu acho que o YouTube não deixaria. Porém, é muito engraçado. Por quê? Porque tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio e mete embaixo. Esse aqui é interessante. Isso é romântico. O cara perguntou se podia pegar pelo braço por ser mongol, por ser completamente... É uma lógica que ele fala. É retardado. Ele não tinha preparado nada sobre... Só que é tão bizarro você perguntar isso pra uma mina, que o Rodrigo Faro pensou, Não, isso aqui, pô, deve ser uma cantada e tal. Ah, mano, cantada só é legal, só é bom com o texto, tipo, engraçado, tá ligado? E o cara trava, o que eu vou fazer agora? Não sei. Ficou bem perdida, né? Ele não tava esperando essa pergunta. Deve ter disparado o coração. Na hora, travar. E manda o que vem na cabeça. Posso te pegar pelo braço? Por que que não só dá oi, né? Por que que tem que inventar de falar de pegar de braço? Você não dá cantada, gente. Conversa. Voou muito perto, pessoal. Na próxima, vai no oi, tudo bem. É mais seguro. É, eu acho que essa poesia significa pra todo mundo, pra todo homem. Essa poesia significa pra todo mundo. Os peixes nascem pra nadar, o rei pra reinar, o arco-íris pra brilhar e o homem pra amar. Nossa, véi. Olha aí, chegou da cãibra. Olha aí, chegou da cãibra. Puxa, foi forte. Qual que é a garota que gostaria de receber o café da manhã? Na cama? Isso aqui, ó. Isso aí é... Todas? Todas. O cara foi muito foda-se. Parece que ele falou obrigado. Terceira pergunta. Qual das meninas que gostaria de escutar falar de manhã, tarde, à noite, que eu amo ela? Não, eu não quero. De manhã, tarde, à noite? Toda hora? Ele tem uma cara meio esquisita, né? Meio pra baixo. Eu tenho a resposta. Ele tem uma cara de triste, né? Atenção, meninas, agora a resposta. Por favor. A resposta é que eu vim aqui pra isso. Não entendi. Vendo esses caras, me dá um pouco mais de esperança, velho. Talvez o mundo seja menos... É como se ele tivesse preparado esse esgoto aí pra uns três anos. Olha, ele deve ter ficado no espelho recitando. Toda adolescência dele, tadinho, preparando pro grande dia dele. Olha, dá vontade de chorar. Ele pensou, puxa, eu vou chegar lá, eu vou ser o cara mais pica de lá. Todo mundo vai aplaudir todas. Ninguém vai entender nada. Eu vou me preparar o tempo que precisar. Poxa, Jefferson, relaxe. Chegando a hora, eu fico com essa carinha de chupim. E ele tá com uma unheira que parece que eu fosse um dia preparando isso bem. Eu não tenho paciência. Olha. Eu amo o cara de desgosto que ele faz. Que energia bacana. Que pena que acabou, pô. Mas vai voltar agora. Eles anunciaram. Vocês vão assistir? Eu não. Que vai ter, vai dar namoro? Gente, gostei muito desse vídeo. Eu assistia muito vai dar namoro quando eu era mais nova, mas eu não lembrava que era tão cringe. Mas não apareceu o melhor, que é o do você é mimada, simplesmente. Vai dar namoro já era entretenimento top, né? E ficou ainda melhor que o Felca reagindo. Então eu espero que ele traga mais agora que tá voltando, né, vai dar namoro. Acho que a gente devia fazer vídeo de ASMR agora. Tuk-tuk. Ela não tomou o remédio.